Eu pergunto por que, por que, por que você vira o rosto Eu quando me ver, é por que talvez nunca senti O amor que eu senti por você, orgulhosa, sorrida, minha dor Enquanto eu na bebida procuro esquecer Nossa vida é uma barca no mar Amanhã ninguém sabe o destino ser Pois você canta enquanto eu choro Desprezando quem te pertenceu Amanhã poderei ser feliz E você sofrerá a mesma dor também como eu Quando um dia sentir em seu peito Por remorso, tristeza e solidão Já sozinha vagando ao lã Sem amigo e sem proteção Voltarás com desprezo, eu direi Já é tarde demais, não terás meu perdão Não terás meu perdão